Olá meus amigos e minhas amigas vamos aqui fazer um lanche rápido aqui e eu queria mostrar para vocês como é fácil você às vezes quer fazer um café um pouco mais reforçado e vamos lá vou acender aqui o meu fogão a lenha gente e vocês vão aí nos acompanhando que tudo vai dar certo tá bom vamos lá para o vídeo gente as madeirinhas tudo pronto lá e ó o fogo já pegou vou buscar ali uns ovos para nós fazer o nosso lanche bom E aí 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 Catei ali seis ovos e vamos aí lavar eles agora para nós preparar aqui o lanche. Para vocês saberem se o ovo está fresquinho, você vai pôr ele dentro da água aqui, e ele não pode boiar, ele não pode ficar aqui em cima, ele tem que baixar. Você vê que ele baixou, a gente põe, olha para o fundo. Então esse aqui está fresquinho, as galinhas colocou, são três galinhas, colocou, está com dois dias, ontem e ontem, hoje não colocou antes, eu tenho três galinhas pondo, tá bom? Então elas põem três ovos por dia, elas três. Saiu um pouco caro criar galinha, os ovos são um pouco caros, mas compensa, muito bom. Se no meio do meu lanche eu resolver pôr salsinha, ok, um pouquinho de cheiro verde, ou cebolinha, nós temos aqui, tá bom? Olha só gente, hoje aqui para o nosso omelete, a gente vai usar aqui uma frigideira da Tramontina, gente, ok? Um ácido muito bom, vale a pena comprar um negócio mais forte, aqui temos um cabo bem emplastificado, bem resistente, e até for gente, antiaderente, então isso aqui vai ser bom. Eu não vou tirar a tampinha aqui, para poder não sujar muito, tá bom? Então eu vou pôr aqui com o pessoal, o omelete, vou esperar aquecer bem, para a gente poder pôr o nosso omelete aqui dentro. Olha só, então, esse aqui, como eu sou um bom nordestino, gosto muito de cheiro verde e de cebola, gente. Então eu vou cortar um pouquinho para mim, um pouquinho de cebolinha, certo? Então eu vou pôr um pouquinho aqui, ó, que eu vou fazer o meu um pouco diferente. Ó, o legal disso aqui é que vocês, a gente compra, vem embaladinho, ok? Ó, tá bom? Vem aqui o lugar de abrir, gente, isso é muito, vem bem lacrado aí, ó, bem lacrado mesmo. Temos que olhar a validade, né? Para ver se não está descida. Esse aqui está bom. Ó, ó só, então aqui a vantagem é que você abre aqui, gente, e ele, enquanto você está preparando, ó, é bem, a cola é bem forte mesmo, tá bom? Então é você só cobrir aqui de novo, não arranca, ó, você abre isso aqui também, ó, depois é só você cobrir aqui e fica fechado, tá bom? Então vamos fazer o próximo ovo. Aqui, a dificuldade aqui é que a minha pia lá embaixo, eu não instalei ainda, para ir lavar lá as vasilhas é um pouco difícil, tá bom? Mas aqui o processo é o mesmo. Eu vou tirar para cá, vou pôr aqui em cima, o espaço é pequeno, a minha mesinha é pequenininha. Então aqui, gente, o ovo bem fresquinho, então aqui eu não tenho medo do ovo estar ruim. O ovo, como eu falei, posso quebrar aqui com gemas e tudo. Eu vou usar aqui a minha batedeirinha, gente, é como eu falei, como não tem energia, eu estou aproveitando aqui. Então aqui eu vou pegar aqui, a batedeira aqui, é só. E aqui, gente, é só isso aqui, ó, olha só. Tirar um pouco para não misturar, ó. Também vou pôr aqui uma pitadinha de tempero baiano, gente, qualquer coisa, só para dar um toquezinho, tá bom? Uma leve mexida para poder... O tempero vai ficar legal, né? Olha, esse aqui vermelho, gente, já é tempero baiano que eu coloquei, viu? O tempero Ana Maria. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.